Vem cá, quer aprender a não errar mais questões de matemática na prova da PM São Paulo, agora com a Banca FGV? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula, onde eu vou te mostrar que é possível usar a matemática a seu favor no concurso da PM São Paulo. Então, já me apresentei, sem quiri-quiri, corococó, sangue nos olhos, caneta e papel na mão e simbora! Vamos lá, para cima da FGV. Está aí, não erre mais questões de matemática na PM São Paulo da Banca FGV. Então, indo direto ao ponto, sem lero-lero, primeira questãozinha na tela. Vamos lá, aplicando e aprendendo com o método MPP. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. É assim que nós ensinamos lá no nosso curso. Não tem como você ficar cinco, seis, sete minutos numa questão. Tá legal? Então, você precisa de uma metodologia. Então, é isso que você vai encontrar lá no nosso curso teórico da PM São Paulo. Então, essa aulinha de hoje, resumindo a parada, é uma degustação. É um pedacinho, em outras palavras, é um pedacinho do que nós ensinamos lá no nosso curso da PM São Paulo. Então, vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim, repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. Em um grupo de 64 policiais civis e militares, sublinhar para interpretar, 24 são civis. Metade dos policiais militares são casados. E há um total de 36 policiais solteiros. Nesse grupo, o número de policiais casados é igual a... Então, família, interpretando aqui essa questão, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre operações com números inteiros. É um probleminha, resumindo a parada, que será resolvido com base nas quatro operações. A gente vai fazer aqui um cálculo básico, uma continha bem básica, seguindo aí alguma operação. Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser uma multiplicação. Enfim, é uma questão que envolve aí operações básicas da matemática. Então, interpretando aqui a questão através do método dos 50, sublinhar para interpretar. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que é um probleminha básico nas quatro, envolvendo aqui as quatro operações. Então, o probleminha básico, envolvendo aí as quatro operações. Na verdade, não vamos usar nem as quatro operações aqui, tá legal? Não vamos nem utilizar as quatro operações, mas vamos classificar sim. É um probleminha envolvendo aí números inteiros, né? As quatro operações básicas da matemática. E para resolver esse tipo de problema, aí entra a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver qual a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual macete correto você deve utilizar para resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esses probleminhas que envolvem operações básicas, a ideia aqui é utilizar a técnica da ramificação. Marcão, que loucura é essa ramificação? Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Então, o bizu aqui é você organizar. Por quê? Vamos ser sinceros. As quatro operações, todo mundo sabe, né? Todo mundo aí sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir. Todo mundo sabe, né? Agora, o pulo do gato aqui é a forma correta para se resolver. Então, qual é a ferramenta que eu vou utilizar aqui? A técnica da ramificação. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Olha como a técnica da ramificação vai ajudar nessa questão. Vamos lá, ó. Qual é o total? Começa sempre pelo total. Qual é o total de policiais? 64. Aí eu vou ramificar. Ramificar é separar o problema em casos, tá? Ó, eu tenho aqui 64. Não é isso? Só que eu tenho policiais civis. E eu tenho aqui policiais militares. Aí ele fala que desses 64, 24 são policiais civis. Aí começam as operações básicas, ó. Se 24 são civis, quantos são militares? Aí eu vou fazer uma operação básica aqui, ó. 64 menos 24. Vai dar quanto? 40. É isso? Então, 24 civis, 40 militares. Legal. Agora eu vou ramificar de novo. Por quê? Interpretando o problema, temos policiais casados e temos policiais solteiros. E isso acontece tanto para os civis. Ó, eu tenho policiais civis casados. E eu tenho policiais civis solteiros. Ó, ramificar para organizar. Eu tenho policiais militares casados. E eu tenho policiais militares solteiros. Olha como a questão vai ficar mais tranquila, ó. Ele fala o seguinte aqui, ó. Metade dos policiais militares são casados. Então, eu tenho aqui 40 policiais militares. Tá? Então, a metade. Qual é a metade de 40? Ó, aí eu vou fazer uma operação básica. Ó, 40 dividido por 2. Isso daí vai dar quanto? 20. Né? Olha como o probleminha envolve as operações matemáticas. Ó, 40 dividido por 2 vai dar 20. É isso? Então, se eu tenho 20 casados, qual é a quantidade de solteiros? Aí eu vou subtrair 40 menos 20, que é a outra metade. É isso? Então, eu tenho 20 policiais militares casados. Consequentemente, eu tenho 20 policiais militares solteiros, né? Seria a outra metade. Legal. Beleza. Agora, ele fala o seguinte, ó. Há um total de 36 policiais solteiros. Ou seja, tem aí nesses 36 policiais civis e policiais o quê? Militares. Pô, solteiros militares, eu sei que isso tem o quê? 20. Então, qual seria a quantidade de solteiros civis? É, seria 36 menos 20, que vai dar 16. Só que existem aí na parada 24 policiais civis. Só que desses 24, 16 são solteiros. Qual é a quantidade de casados? Ramificar para organizar. É só diminuir 24 menos 16, vai dar quanto? 8. Acabou. E é exatamente o que o problema está perguntando, né? Está aqui, ó. Número de policiais civis casados. Então, seria quanto? 8. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Legal? Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, é assim que funciona o método MPP. Ramificar para organizar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Vamos lá. Próxima questão na tela, também da FGV. Tudo questãozinha recente da FGV. Uma árvore é 4 metros mais alta do que a outra árvore. Sublinhar para interpretar, ó. As alturas das duas árvores estão na razão de 2 para 3. A árvore mais alta mede. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro que é um probleminha clássico de razão e proporção. É um probleminha clássico de razão e proporção. E já é meio que automático, né? Interpretei, ó. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele quer saber quanto mede a árvore mais alta. Legal. Então, eu já tenho aí metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal. Agora, vamos lá. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Aí entra a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver esse tipo de questão. E qual é o macete que nós utilizamos para resolver esse tipo de questão? É o mantra MPP. É um mantra MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K. Que vem. A solução é o mantra. Então, técnica R. Qual é a forma correta? Qual é o macete que eu tenho que utilizar? O macete é um mantra. Qual é o mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K. Que vem o quê? A solução. Questão que te dá a razão, coloca o K. Que vem a solução. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Montando aqui o probleminha. Ele fala o seguinte. Que as alturas das duas árvores estão na razão. Estão na razão. De 2 para 3. Ou seja, A sobre B. É igual a 2 sobre 3. Legal. E qual é a outra informação que ele dá para a gente? Que uma árvore é 4 metros mais alta que a outra. Ou seja, qual é a árvore maior e qual é a árvore menor? Para eu montar essa relação aqui. Vamos lá. Questão que me dá a razão. Coloca o K. Que vem a solução. É o mantra MPP. Então, eu vou colocar todo mundo em função do K. O A é igual a 2K. E o B é igual a 3K. Quem é o maior? O A ou o B? Pô, Marcão. Com certeza é o B. Então, já tem como eu montar ali a minha relação. Ele está falando o seguinte. Uma árvore é 4 metros mais alta que a outra. Ou seja, B, que é A maior, é igual a A mais 4. Olha lá. Coloquei no papel aquela informação. Está aqui. B, que é A mais alta, é igual a A mais 4. Aí acabou. Eu vou substituir. Vou colocar todo mundo aqui em função do K. O B. 3K, o A, 2K, né? E aqui o 4. Então, 3K é igual a 2K mais 4. Acabou. Fatality. 3K menos 2K é igual a 4. K é igual a 4. Então, se eu tenho o valor de K, eu tenho tudo. Como ele quer aqui, né? A altura. Da árvore mais alta. Então, ele está querendo a altura da árvore B. B é igual a 3K. 3 vezes 4. Vai dar 12. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra B. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Está vendo? Como é diferente? Quando você tem um passo a passo. Quando você tem um método. Quando você não é um aluno agoniado. É. Mas tudo isso funciona, né? Obviamente. Porque você está tendo acesso aí ao método MPP. É. A um pouquinho do que nós ensinamos lá para os nossos alunos. É. E para mostrar para você que realmente o método funciona. Olha o que eu separei aqui para vocês. É. O depoimento, né? Um relato. Do nosso aluno Matheus Loyola. Olha o que ele enviou para a gente. Tio Renato e Tio Marcão. Boa noite. Acertei 13 e não gabaritei por tempo, por desatenção. Graças a vocês. Vamos junto. Simples e objetivo. Então, esse relato comprova que o método MPP funciona. E que nós realmente estamos no caminho certo. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, né? Que você está aprendendo nessa aula de hoje. E se você quer trilhar o caminho da aprovação igual o nosso aluno Matheus trilhou, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM São Paulo. Não perca tempo. Quanto mais tempo passar, será pior. Vai ser pior. Quanto mais tempo, pior. E nesse curso, você tem todas as ferramentas para gabaritar. Você vai ter acesso aqui a um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tia Teteca. Um módulo completo de matemática, de acordo lá com o edital da PM. Um módulo de raciocínio lógico, porque tem raciocínio lógico também no edital da PM. E o mais importante, você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Você vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar o curso por dentro. Todas as aulas, você terá um suporte, caso você tenha alguma dúvida. E a cereja do bolo, que é o bônus. Ó, bônus 1. Você vai levar um curso de exercícios da banca FGV. Pô, Marcão, tem questões da FGV? Tem, olha aí. Você vai levar um curso de exercícios. Bônus 2. 5 simulados no sistema Train Time, com foco na banca FGV. O que seria Train Time? São simulados que retratam a realidade da prova, porque tem um temporizador ali. É um simulado bem interativo. Bônus 3. Não acabou. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 528 questões comentadas. E o bônus 4, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de 6 meses. Então, a matemática aqui é muito clara, né? Continha de padaria. Você vai somar aqui tudo isso. E esse seria o valor do seu curso, né? Então, o seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso com descontão e pagando apenas 12 de 26,58. Legal? Então, está aí a oportunidade para você vencer aí essa prova da PM São Paulo. E para mostrar para você que tudo que nós falamos, tudão, está lá no nosso curso. Eu vou mostrar agora o nosso curso por dentro para vocês. Legal? Eu vou mostrar agora aqui o curso por dentro para vocês. Deu um chabunzinho aqui, faz parte. Mas está aqui o nosso curso. Então, está tudo aqui bonitinho. Está aqui as disciplinas. Tem um vídeo de introdução ao curso. Como eu falei, tem um módulo de matemática básica. Para você relembrar a matemática básica. Você vai clicar aqui, vai aparecer a sua aula. O material, o resumo, o material. E lá no final, o mais importante, o suporte. Você vai clicar aqui, adição, subtração. Vai escrever a sua dúvida. Se tiver alguma coisa para anexar, você vai anexar e vai enviar. Acabou. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Então, não tem mistério. É muito fácil. E já está tudo aqui na sequência para você arrebentar. Módulo de matemática. Módulo de matemática. Está aqui. É de aritmética. Você vai clicar. Lá vai ter a aula, o material. E lá embaixo, o suporte. Então, todas as aulas seguem esse padrão. Seguem esse padrão. E aqui é o sexy. Marcão, mostra o sexy para a gente. Aqui é o curso de exercícios. Aqui é a cereja do bolo. Então, está tudo aqui bonitinho para você. Média, por exemplo. Você estudou lá a parte de média. Aqui são as questões da banca, da prova. Para você assistir. Você vai assistir a aula. Vai estar tudo lá bonitinho. Só questões atuais. Só o filé. E aqui o suporte tira a dúvida. Então, se você realmente quer um curso sério. Quer mudar a sua história com a matemática. Cara, aqui você tem todas as ferramentas para isso. É só você fazer o seu investimento. Eu sempre falo que não é um gasto. É um investimento. E correr atrás. Porque dá tempo. Se você se organizar. Se você montar em um cronograma de estudos. Maratonar aí 5, 6 aulas por dia. Até a data da prova. Você consegue. Ah, Marcão. Mas tem o final de semana. Tem a galera da cervejada. Então, cara. Nem compra o curso. Isso daqui não é para você. Realmente. Isso daqui não é para você. Tá legal? A sua prioridade não é essa. Então, não gaste o seu dinheiro. Porque aqui não tem milagre. Aqui existe trabalho. Tá? Aqui a gente não promete. Né? Aqui não é milagre. Não tem promessas. Né? Coisas mentirosas. Aqui a gente só promete o quê? Um material de qualidade. Né? E trabalho. Trabalho duro. Se você seguir. Você vai conseguir a sua aprovação. Agora, milagre. Infelizmente, não temos. Legal? Então, tá aí o recadinho. O Júnior tá colocando aí o link do curso. É só você clicar. E qualquer dúvida, entre em contato com ele. Não fica com vergonha, não. 021-9702-99443. Falar conjunto. Nossa aula ainda não acabou. Tem mais uma questãozinha da FGV também. Vamos lá para a gente terminar a nossa aula. Sublinhar para interpretar. Três funcionários fazem um determinado trabalho em 60 minutos. Cinco funcionários com a mesma eficiência fazem o mesmo trabalho, hein? Então, cara, você não pode errar esse tipo de questão. Tá? E sempre cai uma goiabada dessa na prova da PM. Tá? Então, através do método do I-50, interpretando aqui, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de regra de três. Pô, como é que eu sei que o probleminha é de regra de três? Porque tá comparando grandezas. Tá comparando ali, ó, pessoa com tempo. Pessoa com tempo. Então, se tem essa comparação, cara, é o probleminha, é de regra de três. Legal? E, para resolver, ó, técnica R. Para resolver, nós vamos utilizar aqui a regra dois sinais. É uma técnica que nós desenvolvemos para resolver problemas de regra de três simples. Como é que funciona isso? Vamos lá. Estou te passando o bisu. É a mesma coisa que nós ensinamos no nosso curso. Ó, Marcão, negócio de seta para cima, seta para baixo. Irmão, tá repreendido. Não usa isso, não. Vem comigo. Sinais iguais. Você vai multiplicar cruzado. Sinais diferentes, você vai multiplicar em linha. É isso que você precisa. Marcão, não acredita. Pode acreditar, ó. Vamos lá. Montando aqui a regra de três. Três funcionários fazem um trabalho em sessenta minutos. Cinco funcionários fariam em quanto tempo? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se eu tenho mais pessoas, eu levo mais ou menos tempo para fazer o mesmo trabalho. Se eu tenho mais pessoas, com certeza eu levo menos tempo. Pô, Marcão, sinais iguais ou diferentes? Fala para mim. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, você vai multiplicar em linha. Ó. Cinco vezes x vai dar 5x. E três vezes sessenta vai dar cento eitenta. X vai ser igual a cento eitenta dividido por quinze. Por quinze é o maior inimigo. Dividido por cinco. Cento eitenta dividido por cinco vai dar trinta e seis. Então, tá aí. Cinco funcionários levariam menos tempo. Levariam trinta e seis minutos. Gabarito, letra D. Marco V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. Então, se você quer aprender mais conteúdos, mais macetes iguais a esse, matricule-se no nosso curso, porque lá tem toda a matéria do edital e lá você vai aprender tudo, 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 tudo com o método MPP, com o método que vai te aprovar. Mas eu tenho um presente aqui para você, para você não ficar triste. Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Entre para o grupo VIP da PM São Paulo. Daqui a pouco vamos disponibilizar esse material para vocês. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.